Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like. Se vocês querem mais o seu fêmeas do Ben 10 ou de outros temas, comentem aí, beleza? Se você gosta do Ben 10, coloca a hashtag Ben10. Se vocês querem mais vídeos como esse, deixa o like. Se você já deixou o like, coloca a hashtag like aí. E se você for novo aqui no canal, se inscreve, tá? Se inscreve e ativa o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo. Aproveita e segue na mesa e acessa o like na tela aí, tá na descrição, que é muito importante. Lembrando, já saiu um vídeo hoje aqui no canal, então confere lá, que é nóis, fechou? Então fiquem com o vídeo e é nóis! Caraca, vovô Max, nossa, morar nessa nova cidade tá assim legal, depois que o seu trailer quebrou. Então eu fui morar aqui e tá sendo da hora, sabia? Prefiro o meu trailer, né? Não, não preferi aquele trailer, já tava fedendo, já. Nossa, tava complicado lá. E ainda com a Gwen lá dentro, nossa, a Gwen é chata. Imagina passar o caminho todo com a Gwen lá no Joano. Enquanto ela chata aquele Spoon, e você também, meu Deus, eu não gosto, mas não, também a vida não é fácil não. Minhas comidas são tops, tops, eu gosto delas. E elas são nutritivas, você deveria gostar. Quem tá falando em comida? É, porque o resultado delas é os pontos, tanto, né? Mas nem sempre é assim, você sabe disso, né? Que sempre tudo que é bom, fica ruim depois, né? Então, né, se eu já não, não é, não é, não é, não é? É, o autor te dá, Guilherme, vamos pra casa. Não, vamos brincar, vamos, sei lá, você tem brinquedo aí pra mim? Eu quero brincar, eu sou BB10, eu tenho que brincar bastante. E olha só, eu ainda tô com aquele Omnitrix pra trollar os ladrão quando eles vim me roubar. Aí eu tenho um Omnitrix aqui que é o Falsy, entendeu? Ah, você entrega o Falsy e fica com aquela mesma história de sempre. Eu sou inteligente. Você vai comprar um carro novo quando? Eu vou cumprir aquela lata velha, eu não gosto dela. Ela, ela tava lá, aquele, ele, eu, 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 eu solto um, 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 um Allen nele pra arrumar. Eu solto quatro braços pra ele resolver todinho, ele manda lá no espaço. Achei minha mochila aqui. Hum, dá a olhar, tá, eu tenho que ir nessa mochila. Tem esses brinquedos aqui de macumba. Tá louco? É isso, se você quiser brincar umas bonecas aí. Eu não brinco de boneca não, tá só pra constar, isso aqui é da Gui. Hum, isso daí é da Gui? Então vamos devolver pra ela. Aqui ó, tá vendo que esse negócio de namoradinho, de menininha, isso aqui, tudo dela, não é meu não, cadê o meu? Você deveria ter guardado o meu, mãe deixa eu guardar também e você não guardou, pode guardá-lo. Tô com raio, tô bem triste. Então, então, bem, 10, é, eu acho que eu troquei os brinquedos. Você não deixou o meu com ela não, né? Eu, eu, eu acho que eu deixei essa com ela. Eu não sei pra que a Gui tem isso aqui, ela já tá mó grande também, eu sei. Já me, a mão não calma por quietinho, eu tô ruim, brincadeito. Não vai, você tem, você tem, é, tem o que, uma armazinho pra mostrar? Vamos caminhando por enquanto, vai. Eu tenho umas armas aqui de quando eu era encanador. Você falou que tinha umas armas pra me mostrar quando eu, pra me testar, quando eu tivesse maior, então me mostra logo, por favor, por favor, por favor. Vou mostrar aqui uma das minhas armas favoritas, essa daqui, ó. O que? É a P nojenta. Aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Deixa eu pegar, vai. Deixa eu pegar, por favor, por favor, por favor, por favor. Aí, ó. Cadê ela? Ela disse que ela está sem bala, então você pode usar o avocatio. Ô, louco! Perdeu o babacão. Aqui, ó. Perdeu, ela é minha, eu vou perder. Vou vender no Camilo pra me comprar bala. Trouxa, tô chato, joga, me dá bala também daqui, vamos matar. Pá, pá, pá. Olha só. Bala, não, bala não virou não. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Nossa, isso aqui é muito da hora. Tá, tem mais? Quero ver mais. Quer ver mais? Eu tenho, eu tenho um, 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 aqui que dá pra mirar, entendeu? Aqui, ó. Deixa eu ver. Tipo essa. E essa, só tem mais essa. Ô, louco, isso aqui é um sniper. Olha, dá pra ver, ó, lá da rua. Dá pra vir na sua casa, assim, pá. Tá, um estilo pá, assim. Calaca, que da hora, que arma, assim, nossa, eu tomarei o que a minha cabeça, isso aqui. Toma aí. Tá, é, tá, eu, tem comida aí, eu tô com fome. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui se tem a minha mochila biônica aqui. Eu tenho, eu tenho umas maçãs aqui. Eu quero. Saudável, né? Eu quero. Aqui, ó. Tá, louco. Não, eu queria deixar não, eu queria dar aquelas maçãs douradas lá, que é uma boa. Aquela, tipo essas? Hum, cadê? Isso, 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 isso. Isso aqui é o maior fortão, ó. Uh, você pode vir no burro agora. Vem, 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 bota aí as galinhas pra me matar. Vem, 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 vem. Não vai vir, não? Então, aqui, ó. O que? Só, 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 só. Olha, olha aquele monstro lá. Olha aquele monstro. Que monstro? Te peguei. Você tá meio bêbado, eu acho, tá? Vamos lá pra casa, vai. Vamos lá pra casa, que eu não gosto mais ficar nessa rua, né? Eu pensei na vida. Ah, olha. Eu quero ver uma coisa. Olha as botas que eu estou. Hum, tem o que ser as botas. Deixa eu botar a armadura toda aqui. Eu acho que eu tenho a guardadora aqui ainda. Olha, olha só o que ela faz, ok? Não. Deixa eu guardar aqui. Olha, não, não gosto. Não quero saber, não gosto de você. Ó. Ô, louco! Ô! Eu não... Me empresta isso? Por favor, vai. Por favor. Depois se mostra. Não, por favor, me empresta, vai. Você... Eu quero usar isso também. Vai, por favor. Não vai caber em você. Não vai caber em você. Eu quero que você faça uma pra mim, então. Vamos fazer. Eu vou diminuir essa. Eu vou diminuir essa. Bora lá. Como é que você diminui o armadura? Meu Deus do céu, eu quero a minha. Eu não quero saber da sua fedorenta apuna. Eu quero nem saber também. Tô bem triste agora. Você tem uma pagueira? Pra mim, você não faz. Ô, louco! O que é que é que é que é? Mas você tem alho. Você pode voar quando quiser. O que é 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 que eu tenho alho. Olha só. Ah, não. Eu acho que foi aqui que você encontrou a Minitrix, não foi? Não, foi na Florege. Isso aqui, isso aqui. Será que foi a Gwyn que caiu por aqui? De jeito que ela é gorda. Eu acho que ela veio fazer necessidades aqui, aí, sabe, né? Foi você naquele dia que soltou um punzão aqui, né? Eu sei que foi você, então. Você tá botando... Ah, tá colocando pra Gwyn, né? Tá colocando a culpa pra Gwyn. Você também colocaria, você também colocaria, não falei nada, né? Mas não fui eu, mas colocaria, mas não fui eu. Não. Você pensa que é o quê? Vai lá. Você pensa que é o quê? Ah, você tá pensando que você vai pegar e vai sair de boa nessa idade. Não sai não, tá? Não sai não, que eu sou muito esperto. Sabe o que eu sou esperto? Gwyn. Ó, tem um tetezinho aí. Uma moralzinha. Uma madeirinha. Fê não? Madeira? É, uma madeira. Fê não, aí. Fê não. Por que eu tô dando madeira pra cá? Fê não, eu tô com fome. Não quero mais comer maçã, não. Minha vida é só comer maçã. Ah, Fê não, você passa mal. Você tá falando de madeira fã, ué? Uma madeira. Mamadeira. Tetezinho. Uma madeira. Não. Isso aqui é essa não, mas eu tenho um Gwyn aqui, que a Gwyn fica brincando de boneca. Não, não, ela babou aí. Eu quero não. Eu tô foda. Botar boneca não dá pra ficar babando aqui. Ah, o que é aquilo? Um portal, ô louco. Que da hora isso aqui, hein? Saudade de quando eu vi os vídeos do JNCJ, que ele fazia uns portais e pegava visualização. Mas agora ele faz vídeo da hora também, sabia? Só ver se você entrar num portal desse aqui, você vai pro mundo loucão. Só ver se eu não vou entrar não. Eu não tô afim não de aventuras hoje. Ah, vamo lá pra casa, vai. Vamo lá pra casa que eu não ganho mais ficar aqui caminhando nessa rua, não. Nossa senhora. Eu tô, minha espetinha pequenininha, sabe? E eu tô meio flaco pra invocar os aliens. Não sei o que tá acontecendo comigo. Você sabe o que anda acontecendo comigo? A gente tem que entrar em contato com o cara que fez o bagulho do Amityx lá, que eu esqueci o nome mesmo. Não gosto dele, sabe? Aquele pestinha. Mas se não fala... Pequenininho, sei lá. Nossa cinzenta, sei lá. Mas se não fala assim dele, tá? Você pensou que é assim? Chegou e falou do Zicoso das Zicazes. Hum, fala dele, não. Você que fala dele assim. Ó, mas eu posso. Eu sou o Zicoso das Zicazes, cê sabe disso, né? Hum, hum. Tá, vamo entrar aqui em casa. Não é que alguém já fez comida pra mim, ó? Olha, eu espero que ela foi almoço. Olha, o que... É, é, é. Tá, essas coisas que não chegou ainda. Você falou que ia tirar do trailer lá, que tava arrumando, que não sei o que, pra colocar aqui. Agora eu só tenho esse informinho aqui. É, porque eu tô com a esperança de o trailer ser consertado, né? Eu vou mandar expulgar aquele trailer. Só pra você falar, ser chato. Cadê ela? Cadê ela? Cadê a Gwyn? Então. Temos que conversar com a Gwyn. Tá vendo o que ela tá fazendo ali? Eu peguei ela no facoto, ó. Você vai deixar isso certo? Sua sublinha. É sublinha sua, sei lá. Minha neta. Vai falar logo com ela. O que é isso? É, o que é isso aí? O que é isso? O que é isso? Essa voz dela é estranha, hein? Tá estranha? Foi, tu foi, tu foi, tu foi. Por isso é sua. Por isso é sua. Foi altos beijos que, 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 deixa eu falar, roupa. Ah, que coisa feia. Você aí com, com carinho, né? Hum, pegamos meu flaco. Ai, nunca. Ele parece o Kbox. Quem é Kbox? Ah, um carinho do YouTube lá, né? Eu não gosto dele não. Mentira, eu não gosto dele. É, dá olha ele. Ai, tu foi com o Max. Ele, ele é só um boneco que eu fiz, um robotizado pra levar pra escola. Boneco? Ah, deixa eu ver. O pior que é mesmo um boneco, né? É, boneco. Ah, desculpa aí, então. Eu pensava que é um cara, sei lá. Você, você já tá vendo, tá namorando aí. Ah, tá, eu vou deixar então. Ah, você fez a comida pelo menos? Ai, não, não fiz, eu tava trabalhando no meu trabalho da escola. Não, trabalho da vida. Tu não trabalha em nada, imagina o trabalho da escola. Nossa senhora. Tá, eu vou matar agora. Você podia explodir ela, hein? Ah, eu tô com raiva disso também. Eu tô com fome. A argüe não faz nada. Sabe o que eu vou fazer? Vou me suicidar. Eu vou ficar de olho nele, sabe? De olho, tipo, aquela arma que eu tava. Olha aqui, ó. Eu ainda suspeito aquele cara. Cadê você? Tô aqui, tô aqui desconfiado. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você tem aquelas TNT ainda? Eu preciso dar uma testada. Me presta ali um isquelo, vai rápido. Rápido. Eu só tenho granada. Pode ser. Vem daí. Boa, vem dar várias. Deixa a granada. Tome cuidado. Não joga na casa, né? Que eu tô pagando ainda. Eita, caiu uma sequeira aí agora. Ferrou. Ferrou. Olha aqui, ó. Eita. Fami. Eita.